Boa tarde, por volta das 13 horas e 30 minutos desse dia 5 de fevereiro de 2021 a Polícia Militar Rodoviária realizava uma blitz de trânsito aqui no KM 116 da MGC 354, município de Lagamar ocasião em que o condutor de um veículo Corsa intencionou parar na blitz e repentinamente jogou o veículo contra os militares da guarnição os quais tiveram que se esquivar, embarcarem na viatura e iniciarem a perseguição logo à frente, aproximadamente 2, 3 quilômetros do local da blitz o indivíduo abandonou esse veículo na faixa de domínio aqui próximo ao mato e evadiu nesse momento a Polícia Militar está fazendo cerco no local e tentando localizar esse indivíduo para saber o motivo pelo qual ele fugiu se havia algum material ilícito do veículo ou se encontra o cidadão que o conduzia o veículo está devidamente licenciado e é do município de Vazante Polícia Militar Rodoviária os anjos da guarda dos caminhos de Minas Polícia Militar Rodoviária Polícia Militar Rodoviária Polícia Militar Rodoviária Polícia Militar Rodoviária